Olá, querida tutora, querido tutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre mais um assunto muito importante para a galerinha alérgica. Então, nós falamos nos últimos vídeos sobre essa galerinha da alergia, o mundo que gira em torno deles. E hoje nós vamos falar como descobrir a que o meu pequeno, a minha pequena é alérgica. Se você não assistiu o último vídeo, a gente comentou sobre o que é, de fato, alergia e em três passos para você descobrir o que é essa natureza grosseira, o que é de forma abrangente a alergia. Então, nós vimos que é um processo genético e hereditar, então não tem cura e passa de geração em geração. Nós vimos se esse processo é contagioso ou não, tem um detalhe para esse contágio acontecer, se ele é possível ou não, assiste o último vídeo se você ainda não assistiu. E também, tutor, que esse é o pontapé inicial para você começar um processo de observação para conseguir descobrir a que é que o seu pequeno ou a sua pequena tem alergia. Então, foi basicamente esse o assunto que a gente conversou. E antes de iniciar o nosso conteúdo, tutor, eu queria te contar mais uma história. Durante o período da faculdade, a gente tem, dentro do curso de veterinário, nós temos uma agenda bem apertada. O curso, ele é integral, então é de manhã e à tarde. São 10, 12, 15 matérias por semestre. É bem puxado. É um curso da Federal que eu fiz. Então, eu acabava tendo pouco tempo, muita coisa para fazer. Tinha que dividir o meu tempo com o estágio, era uma loucura, de fato. E eu sempre tive muitos problemas, assim, com questão de estresse. Então, na época do vestibular, coenchi de espinha, arruí a unha. Isso tudo são distúrbios que acontecem com o nosso corpo quando a nossa mente não está funcionando direito. A gente dá uns tilts nos momentos estressantes. É uma reação do corpo. E não foi diferente depois que eu entrei na faculdade e me vi diante dessa situação gigantesca que era esse curso. Então, geralmente, nos períodos de prova do semestre, eu acabava acontecendo uma outra coisa. Eu me lembro, nos últimos semestres, eu tive, se eu não me engano, foram 16 matérias no último semestre antes da gente se formar. E acho que foi o semestre mais apertado da minha vida, porque tinha que fazer TCC, tinha que fazer o estágio obrigatório. E, enfim, era muita coisa. E eu tive um pequeno problema com o estresse. Só que esse pequeno problema com o estresse, doutor, me levou a um distúrbio gastrointestinal. Olha que loucura! Eu estava estressada e, em vez do meu cabelo cair ou eu começar a roer um e alguma coisa assim, eu comecei a ter episódios de diarreia e de vômito com uma incidência bem frequente. E, como eu sempre fui muito alérgica, a minha primeira atitude foi procurar uma alergista. E procurei a doutora e tal, fizemos alguns exames. Ela me explicou algumas situações do que eu poderia estar manifestando alergia a tão pouco tempo de idade, né? E me passou uma receita pra casa com medicamentos que eu precisaria fazer e fui. Só que nesse meio período entre fazer exames e esperar o retorno da consulta e tomando as medicações, eu comecei a observar que quanto mais próximo das provas chegavam, mais o processo se acentuava. E, no início, eu comecei a correlacionar com algo que a médica falou. Thaís, você pode ter desenvolvido intolerância à lactose? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, parece que o que ela me falou estimulou mais ainda os sintomas. Eu já estava estressada e ela me falou que, provavelmente, os meus sintomas eram porque eu estava tomando muitas... comendo muitas coisas de origem de leite, né? De lactose. E eu sempre amei. É caneca de leite de manhã, de tarde, de noite, misturada no café, queijo, seus derivados em gerais. E, pra mim, aquilo foi uma notícia muito péssima. Só que eu associei aquilo. Então, eu não podia comer uma balinha de caramelo que era correr pro banheiro. Ou eu tinha episódio de vômito ou eu tinha episódio de diarreia. Eu perdi peso, eu fiquei mais fraca, minha imunidade baixou. E aí, consequentemente a isso, meu cabelo começou a cair. Eu comecei a apresentar placas na pele também. Então, uma coisa foi levando à outra. Mas, com todo o meu histórico, conhecendo a minha vida como era, que eu sempre tive episódios de estresse e manifestava alguma outra coisa no meu organismo, eu comecei a pensar sobre isso. Eu, bom, acredito que se as medicações que a doutora está passando não estão fazendo efeito, deve ter alguma coisa de errado aí. Então, saíram resultados dos testes e o meu retorno era na semana seguinte. Porém, as minhas provas acabavam no primeiro dia daquela semana. Se não me engano, era na segunda-feira mesmo. E quando acabou, eu tinha passado em tudo, estava tudo certo, estava tudo maravilhoso. E no mesmo dia, Tutu, eu estava nova. Como se absolutamente nada tivesse acontecido. Foi tudo embora. E na mesma semana era o retorno com a médica. E eu cheguei com ela e mostrei os exames. Ela até disse, não tem nada, não acusou intolerância, sensibilidade a nenhum componente alimentar. Eu falei, pois é, doutora. Acredito eu que seja estresse e tudo que a senhora fez até aqui. Então, não valeu de nada. Era um processo que eu precisava. Já está me avaliando há muito tempo, porque é na primeira vez que acontece. E não está dentro da área alérgica, esse processo. Esse processo está dentro da minha cabeça. Então, não era alergia, Tutu. E por que eu estou te contando essa história? Porque a gente fica cavucando várias opções para os nossos animais estarem reagindo. A gente fica tentando mascarar os problemas com tratamentos, com medicamentos, com coisas e etc. Trocando alimentação aleatoriamente, trocando de shampoo aleatoriamente. Mas você não está praticando o básico. Entender a teoria da fonte alérgica e começar a praticar observação. E essa minha história, doutora, aconteceu com o meu bulldog também. O Ben, ele é alérgico. Ok, quem assistiu o último vídeo, eu contei um pouco sobre a minha história com o meu cachorro alérgico. E o Ben, ele tem hipersensibilidade alimentar e dermatite atópica. Diagnostiquei, ok. Tem alergia, ok. Mas eu só sabia o grosso. Eu sabia que ele tinha hipersensibilidade alimentar. Mas a que? Eu sabia que ele tinha dermatite atópica. Mas a que? Então, eu precisava afunilar essas informações. Eu precisava trazer detalhes para essas informações. Então, eu precisaria praticar observação com o Ben. Na época que eu não sabia o diagnóstico dele, eu tentei trocar a alimentação dele para uma alimentação natural, mas não era balanceada. Então, ele sofreu com isso. Eu não fiz as coisas como deveriam ser feitas. Eu não tinha uma orientação. Mas a orientação é essa que você tem agora. Tem dentro da metodologia do Resolva-Bem-Pet. Hoje, o Ben, eu continuo sem saber qual é a exata causa da alergia alimentar dele. Porque hoje o Ben não mora mais comigo. Quem conhece as guardas compartilhadas, ele é um filho fruto disso. E ele mora com um pai. Então, como eu não consigo manter esse contato, a gente acabou ficando com a alimentação imporoalergênica mesmo. Então, eu não conseguia afunilar mais do que isso. Mas sim, a alimentação natural, ela traz grandes resultados para o animal que tem alergia alimentar. Ela tem uma melhor digestibilidade. Você consegue selecionar os componentes que você vai estar utilizando para deixar aquela alimentação extremamente adaptada para aquele animal e que não gere nenhum tipo de transtorno a ele, nenhum tipo de problemas para esse animal futuramente. O Ben tem alergia atópica? Sim, ele é atópico. Mas a quê? A que eu também não consigo mais observar porque ele não mora comigo. Mas há um controle preventivo para que os sintomas não se manifestem. Então, ele tem uma rotina de higienização diferenciada, ele tem produtos indicados para a pele dele que respondem de forma adequada. Isso tudo é conversado com quem está observando. Então, por mais que ele não esteja perto de mim, há uma conversa para entender a que que ele reage. E isso é um trabalho, doutor, para o resto da vida. Porque como eu falei no vídeo passado, quando o animal é jovem, a gente tem os sintomas mais leves, mas conforme vai passando o tempo de vida, eles vão chegando mais agressivos, eles vão chegando mais fortes. E hoje o Ben vai fazer 10 anos de idade. Então, ele não é mais nenhum nenenzinho. Ele já é um vovozinho aí, já é pai também. Graças a Deus, a filha dele não veio alérgica, foi uma sorte mesmo na loteria. Existem formas de a gente conseguir afunilar de forma mais rápida. Então, existem alguns testes cutâneos chamados prick test, patch test. Não é a realidade de todo mundo. Não é todo mundo que tem acesso a dermatologistas que consiga utilizar esses testes. E clínico geral não faz, não da forma correta. Então, esses testes vão acelerar o processo? Vão. Você vai ter que passar pela triagem grosseira para saber se ele tem DAP, para saber se ele tem precisividade alimentar, para saber se ele tem DAC. Depois disso, você pode afunilar com os prick testes ou os patch testes. Você pode saber ao que algumas proteínas de origem animal, alguns derivados de componentes alimentares podem estar reagindo. Você pode saber a que no ambiente ele pode estar reagindo. Mas é uma quantidade muito pequena. E o que eu tenho visto dentro da minha rotina é que esses testes não são tão fidedignos quanto a gente espera. Eu tenho alunos que já repetiram o mesmo teste mais de uma vez no seu animal e ambos os testes deram resultados diferentes. Num teste, deu alergia à soja. No segundo teste, não deu alergia à soja. No terceiro teste, deu inconclusivo. Então, como é que a gente consegue ter segurança num teste que não te dá um resultado consistente? Fica um pouco difícil. Então, ainda assim, eu afirmo em dizer que a forma mais ideal, a forma mais tranquila, menos onerosa de você descobrir a que ele tem alergia, é praticando a observação. E a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então, não sai daí que tem muito mais assunto pra cá. Eu te contei essas duas histórias, doutor, da minha relação com alergia, com o estresse e com a questão do diagnóstico do bem, porque elas trazem naturezas parecidas. Nem tudo que parece é. Você só vai conseguir saber exatamente o que tem alergia, o animalzinho tem alergia, se você tiver de olho, se você tiver de antena ligada o tempo todo, se você tiver praticando inspeção, se você tiver comprometido com um problema assim. Por que, Taíse? Por que, doutor? A saúde, ela não é uma receita de bolo. E apesar do que a maioria das pessoas pensa, nem receita de bolo garante que o seu bolo vai sair bom. A saúde, ela é uma ciência instável e ela não é exata como a matemática. Ela pode mudar a qualquer momento. Como no caso que eu acabei de citar, a paciente já teve três testes diferenciados e todos os três testes deram resultados diferentes? Por que? O teste é ruim? Não! Porque a saúde é mutável. Ela não vai seguir o mesmo padrão para o resto da vida. Tem coisas que acompanham com pouca diferenciação, mas tem coisas que é para o resto da vida você estar sempre se adaptando à nova realidade do animalzinho. E é por isso, doutor, que você precisa dos poderes mágicos para você poder chegar num resultado final com seu pequeno a sua pequena. Você vai precisar de comprometimento, você vai precisar de disciplina, você vai precisar de consistência em tudo que você for fazer relacionado a esse pequeno. Então, agora, doutor, que você já sabe que você precisa da parte teórica, então você precisa entender o que é o mundo do alérgico, como é que a gente entra aqui, você sabe que você precisa afinar esse processo de descoberta. E para afinar esse processo de descoberta, você vai praticar a observação. Exatamente! E esse, doutor, é o nosso pontapé inicial. Você já sabe a teoria de forma grosseira, agora você está aplicando a observação e você vai dar o seu pontapé inicial. E para você praticar isso de uma forma mais adequada, você vai precisar se organizar. É difícil até mesmo para mim entender a realidade do doutor se nem ele entende a rotina de vida dele. A desorganização é tanta do doutor do animal alérgico, é tanto produto que tem na casa, é tanta ração que sobrou de não sei quando, é tanto, tantos detalhezinhos que ele se confunde, ele vai querendo testar, ele vai querendo fazer, ele vai querendo aplicar, ele escuta que deu certo aquele produto com alguém. Então, isso dificulta o doutor a conseguir passar uma informação. Então, imagina como é que está a cabeça dele. Então, doutor, você para conseguir descobrir a que é que o seu animal tem alergia, você também vai precisar de criar uma rotina organizada visualmente. E para isso, eu trouxe um exemplo para vocês. Eu peguei um calendário simples, comum, qualquer um, até aqueles de gás que você ganha, e três canetinhas em cores diferentes. Isso aqui, doutor, serve para você visualizar em que momento você está e o seu pequeno está. Nas duas primeiras semanas, ela está riscadinha em azul. Quer dizer o quê? Meu animal está controlado, está tudo bem, não está reagindo a nada, não tem bolinha, não tem lesãozinha, não tem espinha, não tem nada. Mas aqui, na terceira semana, eu pintei de amarelo. Por quê? Ele começou a manifestar uma crise. É um processo inicial, é um processo leve? É. Como é que eu sei, Taísi? Eu estou inspecionando esse animal. Eu estou olhando todos os dias. Essas duas semanas, eu olhei todos os dias, da pontinha do nariz à pontinha do rabo, e não tinha nada. Mas nessa semana, eu vi uma bolinha. Eu vi ele lambendo uma patinha. Eu vi ele arrastando o bumbum no chão. Eu vi a orelhinha ficar mais vermelhinha. Eu vi o pelo começar a cair numa quantidade maior do que eu estou acostumado. Mas se o tutor não sabe o que fazer nesse momento, ele vem pra uma crise. Que eu marquei de caneta vermelha, bem grandona pra você ver, que esse animal não está dormindo, ele está lambendo todas as patas, ele não te escuta brigar. Para de lamber, fulano! Ele olha pra tua cara, vira pro outro lado e continua roendo. Ele está soltando pelo pra caramba, ele já tem odor, ele está saindo de um estágio leve, entrando no estágio crítico e você não está sabendo conduzir isso aqui. E isso também é baseado em inspeção, observação. Tá, ok. Peguei todos os vídeos que a tia Thaís fala aqui no YouTube e consegui controlar. Então, ele saiu de um processo crônico, voltou pra um processo leve. Não acontece por passe de mágicas. O mesmo tempo que ele levou pra chegar lá, ele vai demorar para voltar. Então, saiu da crise grave, ele começa a voltar gradativamente pra uma crise mais moderada até a estabilização novamente desse animalzinho. Ao final dos 30 dias, tu tá, você vai olhar isso aqui e você vai ter noção de que momento o problema começou, em que momento o problema piorou, em que momento você conseguiu reestabelecer. E aqui você vai fazer um relatório. E esse relatório eu fiz dentro do Viva Bem Pet. Esse aqui é uma forma caseira de te ajudar, mas dentro do Viva Bem Pet eu tenho o desafio dos 30 dias. É um diário, Tuto. É um diário com várias planilhas, tabelas, onde você vai anotar tudo o que você utilizou, se ele tá melhorando, se ele tá piorando, tempo de ação, como é que tá a tua rotina, tudo, 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 tudo. E no final dos 30 dias, você vai analisar esse diário. O que foi que mudou na minha rotina? Eu desconfio que ele tem alergia alimentar e a minha avó veio de viagem pra dentro de casa e nessa semana aqui ela tava aqui na minha cidade. E nessa semana aqui eu sei que ela tava dando pão, biscoito, petisco, mingau, enfim. Sabe como é que é, avó, né? E você não fez nada pra mudar isso. Então pode ser um problema alimentar, sim. Deu mingau? Tem leite. Leite tem lactose. Animal pode ter alergia à lactose? Anota todos os detalhes que aconteceram no período que ele tava ruim. Você tem que parar e avaliar. O que mudou na rotina desse animal? O que mudou na minha rotina? O que eu deixei de fazer? Por que que ele entrou em crise? E aí você vai ter isso. Mês após mês, você fazendo essa metodologia, em algum momento você vai achar. Por quê? Se ele tomou leite nessa semana aqui, na semana seguinte ele tomou leite, ele teve o mesmo problema. Na semana seguinte ele tomou leite, teve o mesmo problema. A frequência vai te dizer se esse animalzinho tem sensibilidade, tem alergia, tem intolerância ou não. Então por isso que a observação é necessária. Isso aqui é um mega de um atalho pra você conseguir praticar essa observação, você vai precisar de comprometimento e disciplina nesse momento. Não tem nada nesse mundo que você faça, que você comece do zero, sem comprometimento e sem consistência, sem disciplina. Quando eu tava na faculdade ainda também, fiz muitas coisas na faculdade, né? Quando eu tava na faculdade, eu comecei a uma atividade, um esporte que eu gosto muito até hoje, que chama kitesurf. O kitesurf, ele é um... explicando pra quem não conhece a grosso modo. É um sistema de velejo, onde você é o barco. Então os equipamentos são uma pipa gigantesca, dependendo do seu peso, você vai comprar um número diferente. Essa pipa, ela é ligada por fios a uma espécie de cinturão que fica preso na sua cintura. Então você é puxado por ela e você vai se equilibrar e surfar em cima de uma prancha. Essa prancha não boia. Então quem te puxa é a pipa pelo vento. Então há técnicas de velejo. Você tem que velejar em zigue-zague, tem posições de perna, tem um momento pra entrar no mar quando a bandeira está ventilando pra fora. Ela não pode ventilar pra dentro, senão o vento te puxa pra dentro. Então há uma série de regras teóricas e etc. Que no final das contas parece tudo muito simples. Preciso de uma pipa, preciso de uma prancha, preciso de um trapézio, que é o nome do tal do cinturão, e preciso de uma praia. E vento. Simples, né? Mas, sem a disciplina e a consistência, a gente não chega lá. Muito menos tem o comprometimento. Então, eu demorei cerca de três meses pra conseguir velejar. Dá aquele... Sabe quando a gente tá andando de bicicleta, dá aquela primeira andada, assim, meio metro de bicicleta, que a gente fica super feliz? Então mais ou menos depois de uns três meses eu consegui ficar em pé na prancha e conseguir chegar no meu destino. Porém, esse é um tempo médio de pessoas comuns. Quando eu digo pessoas comuns, são o quê? São pessoas que têm apenas o final de semana pra praticar, que era o período que eu tinha. Um dia no final de semana pra praticar. Isso quando eu não tinha que viajar pelo estágio e etc. Mas algumas pessoas levam um tempo recorde. Quinze dias? Trinta dias? O que acontece com essas pessoas que chegam mais rápido no velejo? Elas têm mais tempo. Elas têm mais disciplina, pode-se dizer assim. Elas têm mais consistência. Talvez ela não tenha mais comprometimento do que eu. Eu tava empenhada em aprender. Eu tava disciplinada em aprender. Mas a minha consistência era diferente. Então, pessoas que tinham mais tempo pra estar praticando com certeza conseguiam velejar numa velocidade maior do que a que eu tive. E é exatamente assim que acontece no mundo do alérgico, tutor. Pra você alcançar os resultados, você vai ter orientação que é simples. Metodologia de prevenção é simplérrimo. Qualquer pessoa pode aprender. Eu ensino isso pra todos os tutores. Físicos, online, gente que tá do outro lado do final do Brasil. Ali eu tô em Belém, gente, em Santa Catarina, em São Paulo, através de uma tela de computador, via Skype, através de mentorias. Eu consigo orientar essa pessoa e ela consegue chegar aos resultados do lado de lá. Então, você vai precisar de uma orientação adequada e dos poderes mágicos pra chegar lá. Comprometimento, se comprometa. Ele é responsabilidade sua de mais ninguém. Você precisa de disciplina em tudo que você for fazer. Tem que organizar. Olha a tabela de visualização. Tem que organizar. Você tem que saber. Tem que planejar o que você vai fazer. Qual é o seu próximo passo? Quando ele entrar em crise, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Não. Tem mais coisas pra fazer além disso. E você vai precisar de consistência. Se você quiser um resultado mais rápido, você vai precisar de consistência. É todo dia? É todo dia. É toda semana? É toda semana. Não pode furar protocolo? Não pode furar protocolo, tuto. E é assim que você vai chegar, vai alçar o controle da alergia do seu pequeno ou da sua pequena. Taíse, mas tá, beleza, eu tenho comprometimento, eu tenho consistência, eu tenho disciplina, mas como é que eu vou saber que eu tô traçando a jornada certa? Como é que eu vou saber se a minha rota tá certa? Você vai saber, tuto, também pela observação. Se o seu animal está indo bem, você tá no caminho certo. Se ele começou a ficar ruim, você tá errado, você tem que trocar a rota. No mês seguinte, você vai mudar. No mês seguinte, você vai mudar. Por quê? Se você ficar insistindo num produto que não deu certo pra ele, se você ficar insistindo numa comida que não deu certo pra ele, você vai ficar dando um murro em ponta de faca e os sintomas nunca vão desaparecer. Por quê? A alergia, ela é apenas uma reação causada por algo que dá alergia nele. Então, ele entra em contato com a causa, ele vai inflamar. uma coisa leva a outra. Não tem, não tem meios caminhos, não tem atalhos pra isso. Não tem um processo mágico que resolva isso. Até as imunoterapias, que são formas de estimular o sistema imunológico do animalzinho a não responder aquele problema, elas demoram bastante tempo pra darem uma resposta pra você. Então, se você tá aplicando prevenção e tá indo tudo bem, ok, mantenha. Se você tá aplicando prevenção e deu alguma coisa errada, volte. Não insista no mesmo processo. Taís, mas eu comprei um shampoo cheinho, não deu certo. Eu quero tentar pra ver se realmente foi isso. Teste numa pequena área, numa patinha só, numa pequena área do corpo. Se ele reagir, pelo menos foi em algo localizado, algo que você consegue controlar. você não vai perder o controle fazendo nele inteiro. Porque fazer um processo alérgico no animal de forma generalizada, muitas das vezes vai te levar pra um processo de urgência e sim, vão te levar pra dentro de um consultório veterinário. Perfeito? Como evitar, Taís? Esses sintomas durante a jornada, tá, eu tô em teste, eu tô vendo se realmente vai funcionar pra ele ou não, mas como é que eu vou fazer pra ele não sair acelerado de uma crise leve direto de uma crise grave? Isso você vai fazer através dos seis pilares da prevenção, tutor. Os seis pilares, eles tanto controlam os seus animais, como eles te ajudam durante esse momento da observação. Por quê? Enquanto você tá fazendo a metodologia, por mais que ele esteja reativo, ele não vai passar de uma crise leve. Ele vai ficar estagnado ali. Por mais que seja um processo que ainda incomoda o animal, ele não vai piorar. Ele só vai resolver definitivamente se você retirar ele de perto da causa. Então, enquanto você aplica a observação, a inspeção é necessária e a aplicação dos métodos preventivos. Se você ainda não conhece os seis pilares que regem a prevenção do animal alérgico, eu tenho um vídeo nesse canal falando sobre os seis pilares da prevenção dos animais alérgicos. Então, dá uma assistidinha lá pra você saber mais ou menos como é que conduz esse passo a passo. E é isso, doutor. Há mais de seis meses eu tô aqui batendo nesse martelo pra te mostrar que existe uma solução e essa solução já foi testada em 879 estudos de caso nos dois últimos anos. Então, ela é real, ela é possível e ela vai te levar a alcançar o tão almejado controle do seu pequeno ou da sua pequena. Perfeito? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e vem muito mais coisa por aí.